A repórter Andressa Menezes conversou com o endocrinologista, o doutor Rodrigo Gomes Pereira. Vamos ver as informações que saíram aí desse bate-papo. O diabetes é uma das cinco doenças que mais matam e crescem no país. Para esclarecer sobre essa patologia, eu converso hoje com o endocrinologista, o doutor Rodrigo Gomes Pereira. Do que se trata o diabetes? O diabetes é um distúrbio no controle da glicemia. A glicemia é a taxa de açúcar, de glicose que a gente possui no sangue. Todo mundo tem, é importante. A glicose é um dos principais combustíveis das células do organismo. E existe uma faixa considerada normal para todas as pessoas, todas as idades. E quando existe um distúrbio na concentração ou na faixa da normalidade da glicemia, aí, para mais, ocorre esse distúrbio chamado de diabetes. Quais são os tipos? Olha, os mais conhecidos, os mais frequentes, os mais clinicamente relevantes que a gente encontra no dia a dia, realmente é o tipo 1 e o tipo 2. Existem mais de 20 tipos de diabetes. Como que nós podemos saber se temos predisposição para a doença? Uma pessoa que não tem nenhuma clínica, nenhum sintoma, nenhum estigma que possa levar a gente a pensar isso, a gente só pode suspeitar que pode ter alguma predisposição pelo componente genético. Às vezes na família tem parentes, pessoas com diabetes, a pessoa já deve ficar atenta. Nesse caso, se for um adulto já, como a gente sabe que a prevalência do diabetes do adulto, hoje, praticamente 100% dos casos é do tipo 2, então, a partir de uma certa idade, depois dos 40 anos, dependendo da saúde da pessoa já anterior, ela já deve procurar fazer exames de rastreamento, pelo menos uma vez por ano, periodicamente, para ver como é que está. Agora, existem algumas características clínicas que a gente já consegue identificar como sendo fatores de risco, mesmo sem ter parentes na família de diabéticos, que indicam a pesquisa, mesmo também ainda sem ter sintomas, porque muitas vezes o diabetes, na maioria das vezes, o diabetes do tipo 2 é uma doença que se inicia de maneira silenciosa. A pessoa só vai descobrir depois de alguns anos, inclusive já pode ter algumas complicações decorrente do diabetes. Tem algum outro sintoma que as pessoas podem se atentar, até mesmo, além de fazer esse rastreamento, até mesmo fazendo um exame de sangue para poder controlar melhor a doença? Olha, o sintoma do diabetes, ele só começa a aparecer quando o diabetes já está em um nível já razoavelmente bem elevado. São aqueles sintomas clássicos que são escritos nos livros, que o excesso de sede, a pessoa bebe muita água, fica o tempo todo com sede, mesmo assim não consegue saciar a sua sede, mesmo nebendo muita água, acompanhado do excesso de urina. A pessoa urina demais, toda hora vai no banheiro e mesmo assim isso não melhora, não diminui. Além da questão do emagrecimento, quando a diabetes está descontrolada e ainda a pessoa não sabe que tem a doença, não está fazendo nenhum tipo de tratamento, no início ela pode ser descoberta já devido à investigação de emagrecimento acentuado. e o aumento do apetite também, de forma muito exacerbada. A pessoa, ou seja, ela acaba comendo muito porque o diabetes alto acaba aumentando o apetite e esse aumento da ingestão na alimentação não é suficiente para repor o que o organismo precisa, porque a doença acaba consumindo o indivíduo. Ele emagrece apesar de começar a comer mais do que o habitual. Então, vamos lá.